Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, vim trazer aqui para vocês GTA San Andreas, galera. E lembrando pessoal que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like, fortalece o canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais um GTA San Andreas, aqui modificado com os mods GTA 5, GTA San Andreas, barra, GTA Brasil, barra, Cidade Alta, beleza? E pessoal, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso canal. Galera, ele tem uma golinha cantando aí no fundo. Se essa gola estiver cantando e atrapalha no vídeo, vamos deixar ela cantar e atrapalhar o vídeo. Porque eu não vou parar de fazer vídeo por conta de uma gola cantando no fundo. Sinceramente, eu não vou deixar de fazer isso, tá? E vamos com tudo hoje, galera. Vamos escolher veículos, carros aqui hoje, porque eu estou com vontade de dar uma volta, galera, insana aqui hoje, braba com vocês. E galera, como é que estão vocês, galera? Vocês estão todo mundo bem, galera? Como é que está a vida de vocês, galera? Eu estou no desertão aqui, brabo, como vocês estão vendo aqui a minha dificuldade de ir no deserto, né? E olha a minha garagem aí, ó. Olha a garagem que eu tenho, filho de Deus, ó. Ave Maria, doido! E pessoal, vamos de like aí, filho, vamos de like. Ajuda o canal a crescer, tá? Cada dia a mais. Porque hoje nós estamos brabos daquele modelo gravando conteúdo aqui para vocês, tá? Então, só bora, filho. Bora acelerar aqui, ó. Ave Maria, doido, o carinha está palcando. E a gente está acelerando, filho. Ó a motinha que eu estou, filho. Top de linha ou não está? Top de linha, filho. Top de linha. Top de linha. A vegetação do jogo está muito bonita. Tudo no jogo está muito perfeito, tá? E tem vários mods aí, vários... Muita coisa legal que você pode estar fazendo no jogo, tá? Então, vale muito a pena você conferir esse GTA Sanandres aqui do canal. Senhor Jorge, que está bem legal. Muito top. E os gráficos daquele modelo, muito legal mesmo também. Tudo muito bem modificado, galera. Então, vale a pena você conferir, tá? E galera, esse dia eu estou reparando como é que a gente faz as coisas acontecerem, né? Um tempo atrás eu lembro como é que foi o começo aqui do canal, né? Eu fico até impressionado, galera. Porque a evolução que nós tivemos desde 2017 para cá foi um tempo muito corrido, difícil, complicado. E hoje eu vejo como é que a gente está crescendo, como é que o canal está crescendo, né? E para mim isso é muito top, galera. É muito da hora ver o crescimento aqui do canal. Muita gente se inscrevendo, muita gente deixando like, né? Depois que eu passei para o GTA Sanandres modificado, a galera começou a apoiar mais. O pessoal começou a colar mais o canal. E isso me deu uma satisfação muito grande, galera, de estar fazendo o vídeo, tá ligado? Isso foi muito foda para mim. E, cara, sinceramente foi muito legal. Hoje está com o GTA Sanandres aqui modificado com vocês, tá? E, gente, se você puder deixar um like aqui nesse vídeo, eu agradeço demais, tá? E, cara, parece que toda vez que eu vou gravar um vídeo, aparece uma angolinha cantando no fundo. Mas tudo bem, cara. Essas angolas não me dão sossego, não, filho. Pelo amor de Deus, uai. Olha, vamos escolher umas motinhas aqui tops de linha. Agora essa motinha aqui, que ela até saiu a cor dela. Mas tudo bem, cara. Aí, ó. Mais uma motinha modificada aí. Tá, que eu não gostei muito. Já não foi muito meu bem querer aqui dessa motinha. Mas tudo bem. Vou pegar outra motinha aqui, ó. Tem as bicicletas modificadas e tal. As motinhas. Cara, muito foda esse GTA, cara. O que acontece é essa aqui? Ó. Essa aqui, nada mais, nada menos, que é uma... Não sei o que acontece não, mas tudo bem também. Tá? Ó. Só bora pra Ocana aqui hoje. E, galera. É por isso que eu falo, gente. É por isso que a gente tem que fazer as coisas acontecerem, clã. Porque a gente não sabe do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Tipo, eu nunca imaginava que o canal ia chegar a esse patamar, galera. De bater aí suas metas aí de 8 mil inscritos, galera. Isso é muito satisfatório pra mim, tá ligado? E hoje eu vejo tanto progresso que nós estamos. E, cara, sinceramente, pra mim isso é uma baita de uma... De uma honra mesmo, tá ligado? E é muito foda isso, galera. O GTA tem como você acessar o celular. Já mostrei isso pra vocês, né? Tem como é que você chamar a gangue, por exemplo. Eu quero vir aqui, ó. Você vai aqui, ó. Vem aqui embaixo, ó. Chama pelo WhatsApp, galera. Você pode chamar uma pessoa aqui pelo WhatsApp. Por exemplo, eu quero chamar o switch, galera. O switchzinho. Beleza. Vocês vão ver como é que ela é brotada aqui no fundo, tá? Vamos puxar aqui. Beleza. Vamos olhar aqui. Ó, escolher mais veículo. Eu vou escolher mais veículo, ó, galera. Vou escolher mais veículo, ó. Beleza. Ó esse carrão aqui, filho. Eu não me canso de falar. Ó esse carro aqui, galera. Pelo amor de Deus, clã. Ó. Nossa, cara. Tu tá louco, Caritia. Será que o switch apareceu aquela hora lá? Eu não tô ligado. Será que o switch apareceu lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. Talvez o switch até brotou aqui. Eu não tô sabendo, cara. Cadê o switch? O switch era... Era pra brotar aqui, ó. Mas ele não brotou, cara. Oxi, gente. Eu queria que o switch aparecesse, cara. É porque quando a gente liga pra ele, galera, ele aparece, tá? Mas aqui, infelizmente, ele não apareceu. Mas tudo bem. Isso faz parte. E, galera. Esse GTA aqui... É... Eu tô mostrando pra vocês aqui. Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal. E, sinceramente... É... Eu comentei isso aqui nos vídeos passados. E na moralzinha mesmo. Esse aqui tá sendo um dos melhores GTA Sanders que eu já mostrei, galera. Na moralzinha mesmo. Um dos melhores, tá ligado? Muito foda esse tipo de GTA que eu tô mostrando. E, gente... Pelo amor de Deus, galera. Tá muito top esse GTA Sanders. Muito da hora, tá? Então, só bora, clã. Só bora porque nós estamos aqui no modelo hoje. Olha os carros que tem na garagem aqui pra nós pegar, galera. Aqui os carros estão tudo modificados aqui também, ó. Você tá vendo aqui, ó. Tem uns carros aqui tudo pra vender. Eu... Ainda bem que eu não preciso muito de pegar carro pra vender, né, galera? Parece que o carro tá trancado. Pau, como é que destranca, Pau? Assim, ó. Você destranca assim, ó. Assim que destranca o carro, ó. Ó, destranca ele, ó. Pronto, galera. Desse jeito que destranca o carro, ó. Pau, você é mal, hein, Pau? Beleza, ó. Peguei aqui, ó. Pega o carro. Opa! Não destrancou. O Alok tá com raio, então... Pega tiro, filho. Quer brincar com nós? Brinca. Ho, 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 ho. Motherfucks. Skins. Tem muitas skins também, galera. Igual vocês puderam ver aqui, ó. Skins da hora. Lembrando que eu vou deixar o link disponível lá no canal do Sr. Jorge, galera. Eu não ensino a baixar GTA San Andrés, tá? Só pra deixar isso bem claro aqui pra galera que é um canal envolvendo GTA San Andrés, mas envolvendo... É... Muitas coisas, tá, galera? É complicado, cara. Eu não mostro tanta coisa assim, porque eu sou brabo, tá? Então a pessoa braba não mostra tanta coisa assim, tá? Então bora fazer vídeo pro canal, ó. Vou acelerar com tudo, ó. E a gente tá daquele jeito, galera. Só carrão da hora, só vídeo insano. Hoje eu tô da maneira top aqui no deserto. Mostra nesse GTA no deserto aqui pra vocês, igual vocês puderam ver aí. E... Cara, tá sensacional, galera. Muito top mesmo. Tá ligado? E, cara, vale a pena demais você possuir esse game aí, galera. Vale a pena você ter esse GTA San Andrés no seu celular, porque, cara, tá muito top, galera. Tá muito incrível, gente. Gente, ô, gente, como é que você não baixa um trem desse aqui, aqui? Ó, vou pular lá no meu caminhão. Não! Até os carros tá modificado, galera. Tá doido, Clansetio? Tá doido, Fablito? Ó. Nossa, Pablo, me ensina a baixar. E, galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra tá fortalecendo o nosso canal a cada dia mais, tá? A gente vai tá sempre motivado a tá postando vídeos aqui pra vocês, tá? E muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Então é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Tamo junto, clã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti